Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre plugins para WordPress. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um plugin grátis para criar sistema de fórum colaborativo no teu site que exige que a pessoa tenha login. Com esse plugin, a pessoa pode escolher um tema, escrever a sua pergunta e também responder a pergunta de outros. Quer saber como? Continue no vídeo! Vou mostrar como adicionar no site um sistema de fórum totalmente grátis. Com esse plugin, o WP Foro Fórum. Esse plugin, para a pessoa utilizar, é obrigatório ela ter um login ou um usuário criado. E uma vez que está dentro, essa pessoa pode escolher quais temas quer interagir para fazer perguntas ou responder as perguntas de outras pessoas que estão com dúvida. É um tipo de fórum que é colaborativo. Um ajuda o outro. Vamos lá! Vou copiar aqui o nome do plugin para poder instalar. E ir lá no site fazer a pesquisa do plugin. Aqui está ele. WP Foro Fórum. Só instalar. Depois de instalado, você vai encontrar ele aqui na lateral escrito WP Foro. E dentro dele tem muitas configurações. Mas antes de mexer nelas, eu quero mostrar uma coisa que fica na aparência. Personalizar aqui. Menus. Quando você instalou o plugin, ele auto criou um menu. Está aqui o menu dele. E navegação. Vou selecionar para mostrar. E veja que aqui está todos os nobs do menu dele automático. E aqui está ele habilitado para o plugin. Você pode vir aqui e mudar o nome para fórum. E traduzir aqui também para membro. Já vou traduzir já que eu estou aqui. E assim você vai mudar todos os nomes para traduzir. Vou só salvar aqui para deixar pronto. E vamos voltar lá para o plugin. Aqui em WP Foro. Ele vai ter aqui umas boas-vindas. Você só vai ignorar essa parte e vai vir para a parte que interessa. Que é essa aqui. A segunda opção. Fórums. Aqui nós vamos criar a parte de organização. A categoria principal. E a subcategoria. É na subcategoria que a pessoa, o visitante que já tem login. Vai interagir, fazendo as perguntas e respondendo as perguntas de outro. O que eu vou fazer aqui é deletar isso. Deletar categoria também. E agora eu vou criar a minha categoria. Então tá. Eu vou vir aqui. Adicionar novo. E digitar o nome da minha categoria principal. Não vou marcar essa opção aqui de usar como categoria. E vou somente publicar. Feito isso. Ele está aqui. Agora eu vou voltar. Depois que você publica. Ele habilita mais opções. Aparecer a opção de estilo. Aí você escolhe. Para essa categoria. Como que vai ser o estilo interno dele. Pode ser um estilo mais aberto. Mais fechado. Simplificado. Você vai ver qual que é o estilo que você gosta. Para a categoria. Então cada categoria. Você pode colocar um estilo diferente. Mas eu vou deixar estendido mesmo. Olha só. Aparecer a opção de imagem. Não tinha isso antes. Vou adicionar aqui uma imagem. E atualizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto. Eu já tenho aqui as minhas categorias principais criadas, que são três. Agora eu vou criar dentro subcategorias. Então nessas subcategorias que a pessoa pode escrever as perguntas de dúvidas e também responder as de outras pessoas. Então eu vou fazer o mesmo processo e dessa vez eu vou clicar nesse sinal de mais para acrescentar abaixo desse. Aí a mesma coisa, coloca o título, publica, outra vez no sinal de mais, abaixo da categoria, e publica. Pronto, eu já tenho duas subcategorias que as pessoas vão poder interagir. Agora fica com o timelapse que eu vou fazer para essas outras duas categorias. Pronto, eu já tenho aqui todas as minhas categorias principais. Com isso já é possível iniciar a criação e personalização do meu fórum. Vamos voltar aqui na opção de páginas. E procurar a página do fórum. Bom, tá aqui, eu vou apertar em ver. A página do fórum está aqui. A minha categoria principal chamada WordPress. As duas subcategorias. Plugins. Temas. Então tudo aqui, junto com o banner que eu coloquei. Você pode colocar quantas categorias e subcategorias. Aí a parte de organização é com você. Vamos voltar lá no plugin. Agora eu vou mexer nessa opção aqui de configuração. Aqui você vai encontrar muitas configurações. Mas eu não vou falar sobre todas. Somente as principais. Vai ficar para você para explorar e testar essas configurações. Vamos aqui na primeira. Configuração geral. Aqui eu vou ativar para o admin. Ter recursos lá dentro. Não vou habilitar. Formato de hora. E é só isso aqui que eu quero nessa parte. Vou atualizar essa parte aqui. Então beleza. Vamos voltar lá no plugin. Display não. Display não. Cores. Essas opções aqui são mais para estilo e habilitar e desabilitar recursos. Então eu vou deixar para você explorar. Eu quero a opção de cores. Aqui ele está marcando algumas opções de cores. Eu vou trocar para laranja. Então eu vou salvar. E ver como que está lá no site. Repara que mudou aqui para laranja. O ícone também. Os títulos também mudaram. Então você pode escolher e mudar o esquema de cores. Indo aqui. E mudando a cor. Eu vou trocar aqui para roxo. E ver como que fica essa cor que eu coloquei. Atualizar. Deve ter mudado em algum lugar. Só não sei aonde que foi. Que aplicou a cor roxa. Mas por aí está. Aí você vai escolher o esquema. Mudar. E atualizar. Vamos ver que mais opções de configurações eu posso colocar. Vamos ver. Não vou mexer na parte de display. Mas pode ser na parte de perfil. Eu vou lá na parte de perfil. Que fica bem aqui. Perfil. Repara que na parte de perfil. Eu tenho aqui os meus ícones. Tem todo aqui o meu visual. Mas eu não tenho o menu aqui em cima. Então eu não tenho como voltar. Daria para adicionar o menu. Na parte de personalizar aqui em cima. Daria. Mas eu quero que o meu menu apareça aqui dentro. Do sistema do fórum. Então para isso. Aqui na opção de perfil membro. Você vai vir aqui na opção de mostrar. Fórum no head. Então vou habilitar esse. Vou habilitar aqui no footer também. E salvar. Voltando lá. E aqui está o menu. Facilita muito eu poder voltar lá para o fórum. Ou ir para outro local. Eu vou vir aqui na opção de membros. Em membros. Eu tenho aqui dois usuários. Eu já vou chegar aqui nessa parte. Voltando lá na parte do menu. Eu já salvei. Agora vamos ver o que mais eu posso mexer aqui. E-mails. Aqui em e-mail. Você pode ativar e desativar configurações. Que nem você pode ativar para receber um e-mail no seu administrador. Que alguém criou um tópico. Você pode ativar que outro post foi criado. Mas isso não é legal. Então deixa desativado os dois. Aqui são mensagens de como vão chegar. Quando a pessoa fizer algum cadastro. Ou fizer alguma coisa. E interaja com o site. Que nem novo registro. Vai chegar isso aqui. Algumas partes podem estar em inglês. Aí você vai ter que vir aqui e traduzir. E vai salvar depois que você mudar os textos. Vamos ver mais opções. O que mais eu posso mexer aqui. A parte de social. Social. Vamos ver. Aqui tem as redes sociais. Não tem muitas. Mas tem que usar a que tem. Que nem eu vou desabilitar. O Facebook. E o Twitter. Vou deixar só esses dois. O que mais eu posso mexer aqui. Eu posso colocar lá como ícone. E mudar a localização dele. Ele pode estar em cima. E também embaixo. Ou somente em cima. Ou somente embaixo. Para isso eu posso habilitar. Ou desabilitar ele. No caso. Eu vou deixar somente embaixo. E também vou deixar aqui na lateral. Na parte de dentro do post. Na parte que a pessoa interage e conversa. Vou salvar. E ver como que fica lá no site. Vamos ver no site. Fórum. E não aparece aqui em cima. Mas. Aparece aqui embaixo. Os dois ícones que eu ativei. Então beleza. Voltando lá. O que mais eu posso colocar. Vou vir aqui na parte dos componentes. Aqui no componente eu posso mostrar estatística. Você pode habilitar e desabilitar algumas coisas. Que nem aqui no final. Posso vir aqui e habilitar essa estatística. Vamos ver como que fica. E aparece aqui. Ou simplesmente eu posso sair desativando um monte de coisa. Que pode não ter necessidade. Que nem. Vou desabilitar estatística. Vou desabilitar esse show do footer. Vamos ver. Essa coisa de navegação. Ela ajuda? Ajuda. Vou deixar. Desabilitar esse. E só. Vamos salvar e ver como que fica. Aqui no final. Atualizar. Ele já deu uma limpada. Sumiu. Aqui algumas coisas. Aí você vai desativando recursos. Que você acha que não tem necessidade. Da pessoa ali. Ficar visualizando. Agora eu vou fazer o teste na prática. Eu já tenho aquele usuário criado. Que você viu na opção de membro. Ele já está logado. Então eu vou vir aqui na parte de integração. E fazer a minha primeira interação. Aqui é o roxo. O roxo era no hover. Agora sim. Nós sabemos aonde era. Eu vou escrever aqui o meu tópico. Que é a minha dúvida. Como integrar. Com. Mercado. Livre. Eu vou escrever aqui. Qual. O melhor. Plugin. E escreve o resto da frase. Adicionar o tópico. E pronto. Já está aqui. Agora eu vou lá com o meu outro usuário. Em fóruns. E responder ele. Vou vir aqui. Como integrar. Apertar lá. Vou dar. Uma resposta. Já está marcado aqui. Rede resposta. Escrever. Você. Pode. Usando. O plugin. E escreve o resto da frase. Adicionar. E pronto. Já começou a criar um histórico. Eu vou lá no outro. Visualizo aqui. Posso dar um joinha. Que eu gostei. Aí eu escrevo a resposta. Beleza. Aju. Dou. E. Adiciona de novo. E aí. Começa a criar essa lista aqui. Grandona. Esse histórico. Vou voltar lá no início. Repara que ele cria aqui. Esse aviso. Você também pode desabilitar. Ou deixar habilitado. Essa opção de notificação. E aqui está. Um aviso. Eu venho aqui. Para poder ler. Aí está aqui. Beleza. Ajudou. Ele abriu exatamente o local. Em perfil. Você pode ver o teu relatório. Um post. Uma curtida. E tudo aqui que você criar. Ele vai estar. Fazendo. Mostrando. Exibindo aqui. Vamos voltar lá no início. E pronto. Viu como que foi simples. E fácil criar. Um fórum. Colaborativo no site. Utilizando esse plugin grátis. Ele tem muitos recursos. Que você ainda pode. Explorar. Mas caso. O seu plugin de fórum. Esteja totalmente em inglês. Você pode resolver isso. Utilizando esse plugin. O Loco Translator. Aí você pega o nome dele. Vai lá na opção de plugins. Pesquisa. Instala. E ativa esse plugin. Feito isso. Pronto. Já resolveu. Se tinha alguma coisa em inglês. Que vai aparecer em português. No teu fórum. Se você gostou dessa super dica de plugin. Já deixa aí o seu gostei. Que vai estar me ajudando muito. E aproveita. Dá uma olhada na playlist. Que tem muitos outros plugins. Para melhorar o teu site. Muito obrigado. Por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.